Eu sou engenheiro agrônomo, minha propriedade fica em Patrocínio Paulista, região de Franca, São Paulo. Eu adquiri esse trator por ele ser um trator bem versátil, ele não é nem pequeno e nem grande, ele é um trator que se enquadra bem nas minhas condições. Eu tenho uma área hoje de aproximadamente 160 hectares em cana, e é um trator que para a cultura da cana de açúcar, no cultivo em si, ele é um trator que se adequa bastante, ele tem um baixo consumo, um conforto de gabine muito bom, e na reforma ele é um trator muito eficiente também na plantadeira, no plantio em si e nos tratos culturais em geral. Eu escolhi a Massa, a Uimaza especial, pela parceria que ela traz com o produtor, ela sempre está junto com a gente, ela garante assistência técnica, revenda, pós-venda, ela é a própria parceira do produtor, ela está em todos os momentos com o produtor. A Massa e Ferguson sempre teve como produtor brasileiro, como uma forte parceira, um trator de confiança, e são quesitos como esse que a minha escolha foi a Massa e Ferguson.